Hoje terminamos a série do Corredor X. E você lembra dessa miniatura aqui? Ela que emprestou o corpo para a gente fazer a custom deste Opala, que era o que o nosso corredor usava nos anos 80. Obrigado por estar aqui no meu canal. O resultado do trabalho foi esse. Mas, se você quiser falar comigo nesses 20 minutinhos que vem a seguir, eu vou comentar cada etapa da colocação dos frisos até a montagem. Obrigado por estar aqui no meu canal, comigo, nesses momentos. Aqui eu vou começar a colocação dos frisos, maçanetas e outros acessórios. Para essa miniatura específica, eu preferi usar o baie metal. Então, ele já vem com um adesivo próprio, só que tem um probleminha. Quando é muito fino assim, esse adesivo não funciona. Então, você precisa fazer uso de um verniz mordente. O nome do verniz é verniz mordente. Colocá-lo antes do baie metal. Esse verniz, ele é como se fosse um adesivozinho. E ele vai ajudar o baie metal a fixar nessas superfícies de menos de um milímetro. Ficou muito bom. Só tem um problema. O original não tem frisos no para-brisa nem na vigia traseira. Então, o que resta fazer? Retirar o excesso de friso que eu coloquei com muito pesar, porque o baie metal não é barato, mas paciência. A customização e a miniatura, o objetivo é esse. É você tentar chegar o mais próximo possível do que é o original. Então, se não tem metal, não tem metal. O que nós temos é substituir por esse friso preto e assim foi feito. Música O original da miniatura veio com esses decalques no acetato. O que fazer para tirar isso daí? Se você colocar acetona, você vai destruir a peça, vai embaçar tudo. Qualquer outro abrasivo, você vai destruir esse vidrinho. Então, a solução para ir é álcool isopropílico. O álcool isopropílico, além dele desengordurar, limpar, ele retira com facilidade essa... Isso não é bem um decalque, isso parece mais uma serigrafia. Mas ele tira sem causar danos. Música Estando o vidro todo limpinho, sem as marcações originais, a gente substitui pelo decalque com as marcações novas. Aqui eu dei uma bobeira, a câmera estava meio fora de... Mas dá para imaginar o que eu estou fazendo, né? Só estou fixando esse decalque no topo do para-brisa. Música Aqui sim, a gente pode colocar o bar em metal. Porque no original, há incidência desse metal nos vidros, tanto no quebra-vento, quanto na janelinha traseira. Então, esses frisos metálicos, eles devem e podem ser copiados com bar em metal. Música 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 Aqui talvez onde eu tenha mais que comentar. O que eu estou fazendo aqui, o que eu estou clareando o preto original que vem no plástico dos carrinhos. Então, aí entra aquela teoria da luz e da sombra, não é? Então, eu dei luz nesse preto para que ele desse uma quebrada e a sombra no preto onde é a parte mais escura. E joguei um perolado. Agora, eu queria mais, eu queria que o piso desse carrinho, ele passasse aquela sensação dos produtos de emborrachamento, de proteção de ferrugem que os carros antigos têm. Acho que os novos também, mas eu me guiei mais pelo antigo. O que eu fiz aqui então? Para conseguir esse efeito de... Parece um emborrachamento, né? Eu joguei o betume da Judéia, depois eu peguei um solvente, espalhei esse betume da Judéia e com o solvente ainda úmido, eu esfreguei rapidamente para retirá-lo. Por quê? O solvente, ele meio que comeu um pouco do plástico e tirou um pouco dos detalhes dele, que é exatamente aquela sensação de borracha. O solvente, ele meio que O restante é pintura, o painel, pintamos os contageiros e os velocímetros do restante e acho que ficou bem legal. É que eu dediquei um capítulo especial a essa pecinha que veio no carro, que eu achei fantástico, eu não tinha percebido a existência dele até desmontar, que você não vê. É um extintor de incêndio, mas ele é muito legalzinho. Então o que eu fiz? Eu fiz o decal para ele, imitando o rótulo tradicional que vem nos extintores e dei a coloração que o extintor tem. Após aplicado o decalque, a fixação dele com o verniz é fundamental, não pode esquecer. É o verniz que vai selar isso tudo. E olha só a diferença de uma pecinha tão pequena, acho que ele tem uns 5mm, não passa disso. Mas quando você dá uma corzinha, olha o destaque que fica. Eu acho que ficou muito interessante e esse extintor precisava ser realçado. Capítulo a parte As rodas eu tive que criar um pouco da tinta. Eu usei o preto ninja de poliéster e o perolado. Não foi o prateado, foi o perolado. É o produto que se encontra nas tintas metálicas. É um dos componentes. Eu consegui arrumar um pouquinho desse perolado, misturei o preto em várias tonalidades, porque essa rodinha tinha duas tonalidades de prata. Então eu optei por fazer a base escura e a base clara, a caneta prata metálica, que funcionou muito, mas muito bem. Para fixar isso tudo o verniz, e no final o efeito ficou bem legal. Terminadas as rodas e secas, a montagem com os pneus, e aí essa parte da base do piso, ela está terminada, vai ficar quietinha, guardada, esperando o restante das demais peças terminarem. Aqui você tem a parte mais tensa do seu trabalho. É aqui que começa tudo ou termina. O verniz tem que ser aplicado com muita calma, com paciência, pouquíssima quantidade, até você atingir aquele brilho, aquele brilho tipo bolha d'água. Quando chegamos a esse ponto, para por aí, porque tudo que é demais pode dar problema. Acompanhe comigo aqui com esse lápis. Nós temos aqui um pontinho, temos uma bolha, temos algumas impurezas, e temos aquela sensação de água, aquele brilho bolha. Para retirar isso, nós precisamos fazer o polimento. Para mim, é uma das partes mais legais. Está vendo? Aquela ali continua o problema. Então, qual é o ponto bom? Você vai lixando com muita calma, até que a superfície fique fosca e igualada. Percebe? Ó, aquela impureza não existe mais aqui na capota. Ela desapareceu. Está vendo? Então, a gente vai dar uma geral no carro todo, com esse padrão, deixar ele fosco. Eu usei uma lixa 2200, mas depois dessa lixa, eu gosto de dar uma passada com o abrasivo, com a espuma abrasiva. Ela que vai nivelar tudo e deixar o carro com o mesmo padrão de fosco. Segunda etapa do polimento é a pasta de polir, que nós vamos colocar em pouquíssima quantidade. E com uma estopa, numa direção uniforme, sem rodar, a gente vai esfregando levemente, sem fazer força. Porque, se você faz força, a camada de verniz que você colocou, ela é fina. Então, em vez de polir, você vai arranhar a peça. Então, você vai usar insistência, nunca força. Então, você vai ficar esfregando, esfregando, esfregando essa estopa, até que o brilho vai começar a aparecer de pouquinho em pouquinho. Esse processo aqui no vídeo está rápido. Mas, em geral, você leva quase umas 10 ou 15 aplicações. O uso da maquininha para polimento, eu só aconselho se você tiver uma boa prática de manuseio nela. Porque ela pode acabar com o seu trabalho, mas assim, segundos, na hora. Talvez mais tarde eu faça um vídeo falando um pouco sobre essa ferramenta, que ela é muito útil, mas é muito perigosa. Se você quer uma coisa bem feita, tranquila, faz na mão, que você vai chegar lá. Então, passamos por lixamento, polimento, a estopa, e agora uma serinha, que é a cera que vai puxar mesmo o seu brilho. Eu gosto muito dessa marca aqui, existem outras no mercado, essa é a mais cara, mas o trabalho dela é muito bom. E você pode reparar, com algodão de polimento, não é aquele algodão de farmácia não, com algodão de polimento automotivo, você vai retirar essa cera. Quando você retira a cera, você já percebe, está vendo? Ele perdeu aquele brilho de bolha, e ganhou aquele brilho espelhado, que é o que eu acho muito legal nessas peças pequenininhas assim. Terminamos aqui a fase do polimento. A próxima coisa agora, e última, é remontar a miniatura, porque o que nós tínhamos que fazer, fizemos. É claro que toda regra tem sua exceção, mas aqui no caso, a primeira coisa que sai é o vidro, e a primeira coisa que volta é o vidro. Se bem que às vezes é melhor você retirar um retrovisor, retirar uma... Mas o vidro tem que estar sempre ligado com ele, porque se você quebra, perde, aí a coisa vai ficar triste. Pode reparar que ele está meio embaçado. Então aquela mesma cera que eu usei para puxar o brilho do carro, eu estou usando para puxar novamente o brilho do vidro. Não é bem uma cera, é um produto que puxa o brilho, é o alto brilho. Se você procurar por alto brilho, nas casas automotivas, você vai encontrar um líquido. Mas ele é fantástico para tudo. Até o cabo do canivete meu aqui, eu limpo com ele, está sempre com aquela cara que chegou novo. Bom, voltando ao assunto aqui. Então, vidros limpos, vidros recolocados na carcaça do carro. Nós vamos agora para as pequenas peças. Uma vez colocado o vidro, eu vou para a frente e para a traseira. Aí eu vou recolocar as grades e os faróis, a lanterna, as peças médias. As menoresinhas, aqueles retrovisores, palhetas de... Aquelas palhetinhas de limpador de para-brisa, tudo eu deixo por último. No caso aqui, eu preferi usar uma cola epóxi, porque como o carro já está polido, e eu usar esmalte de unha nessa parte daqui, é meio perigoso, que pode causar aquele esfumaçamento. Então, para cada caso, há um caso. Se a pintura fosse branca, como aconteceu com a unição um tempo atrás, eu não teria receio em usar, mas o vermelho é meio chato. Então, eu preferi preparar uma mistura de cola epóxi e colar todo esse material com epóxi. Por dentro, eu dou a chumbadinha também, para que evite que a peça saia. Os lugares onde a epóxi é muito pouquinho, muito pequeno, eu faço uma aplicação com agulha, com aquela agulha bem fininha, que é a mesma agulha que eu uso para fazer o sombreamento das frestas, de porta, de mala, de coisas e tal, coisas assim, do gênero. Tudo isso para evitar de sujar o carro com cola. Aqui fixamos todas as pecinhas mínimas, que basicamente se baseia em retrovisor e palheta de para-brisa. Às vezes tem uns farolzinhos de milho, alguma coisa assim, mas no caso desse carro eram essas. Feito isso, a carcaça volta para a base, e ponto final, aqui já não temos mais o que fazer, eu apresento a vocês como ficou o carro do Corredor X. E, para terminar o mistério, o nome do homenageado é João Carlos Correia, que foi piloto da Stock Car de 1980, pilotando esse carro aí, vermelhinho, o qual foi motivo da homenagem que foi feita a ele por ocasião do aniversário. Nosso famoso antes e depois, essa foi a miniatura que me foi enviada, que é um carrinho da Stock Car, lindíssimo, por sinal, e era o mesmo modelo que o João pilotava. Então, o trabalho foi basicamente trocar o uniforme desse carro. Então, ele era assim, isso ficou dessa forma, ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer esse trabalho, para mim foi muito gratificante. Primeiro, por homenagear um atleta, um dos muitos atletas que, às vezes, passam despercebidos por nós. E, para mim, foi muito gratificante. E aí vocês fiquem com o resultado. E até a próxima, vem mais coisa legal por aí. Sei que o vídeo foi um pouquinho longo. Se você gostou, não esquece de dar aquele okzinho lá, porque ajuda, pelo menos é o que dizem, né? Ajuda a espalhar o vídeo pela internet e alcançar mais pessoas. Então, um abraço. Até domingo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho